Vou estourar da madeira E eu já tô lembrando da gente passando a mão Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria o seu Ele não quer, não quer, não quer, não quer Eu já tô lembrando da gente passando a mão Celular na mão, mas ele não quer Desse jeito você me desmota Cada dor e mais a força do tempo, você não quer Eu já tô lembrando da gente passando a mão Celular na mão, mas ele não quer Desse jeito você me desmota Que a ensinar é perdão E o coração não quer E o texto você me desmota A terceira música nem agrava Eu já tô lembrando da gente passando a mão Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Eu já tô lembrando da gente passando Cadê você me desmota A terceira música nem agrava kungрывando da gente passando Nesse jeito você me desmota Cada dor e cada dor E os 10 por cento henna Precantando o DVD E essa maldade quase sofreu O coração nobre tinha Nesse jeito você me desmota Cagadão de Cagadão, é Cagadão Cagadão com o D.V.D. Que foi o Campo Grande No segundo dedo da manhã em Maraíra Cagadão de Cagadão Que o tempo derrubou Cagadão com o D.V.D. Paraíba a joelha Que veio o chão de Campo Grande Cagadão de Cagadão Cagadão de Cagadão Que o tempo derrubou Cagadão de Cagadão Cagadão de Cagadão Que o coração de alegre Que o tempo derrubou Cagadão de Cagadão Cagadão de Cagadão Cagadão de Cagadão